E aí gente, como é que vocês estão hoje? Eu sei que já tá quase acabando o inverno, mas eu trouxe uma make de inverno porque eu estou viciada em batom e sombras roxas. O tutorial vocês já vão assistir a seguir, mas antes já clica aqui em gostei pra você não esquecer e se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu já tô com as sobrancelhas preenchidas com o produto que vem amanhã no Como Ser Pobre com Estilo. E pra neutralizar a pálpebra eu vou usar um corretivo e esse aqui é o NW25 da MAC. E aí eu vou passar tanto em cima quanto um pouquinho aqui embaixo. Ai gente, já tô com o olho vermelho de novo. Não pode ficar seco o tempo que meu olho fica mega vermelho. E aí pra esse produto ficar sequinho e a gente conseguir esfumar bastante, eu vou passar um pó. Só pra gente conseguir esfumar. Se não, fica cremoso e fixa a sombra em vez de esfumar e fica ruim de esfumar. Hoje, excepcionalmente, eu vou preparar a pele depois do rosto, pra dar uma mudadinha. Eu vou começar com essa paleta da Louis Anse, a Basics. Teve review dela aqui no canal. E com essa cor aqui, a mais clarinha, ó. Essa aqui. Eu vou passar na pálpebra inteira com os dedos mesmo. do meu rosto. Não vai fazer muita diferença, mas ajuda bastante na hora de esfumar. Agora eu vou pegar uma sombra marrom, ó. Aquele marrom super clássico. Que tudo quanto a paleta tem, né? Com o pincel de esfumar assim, fofinho. E eu vou marcar o côncavo com ele. O côncavo é essa dobrinha aqui que a gente tem, ó. Eu vou passar um pouquinho acima aqui, ó. Vindo até aqui dentro, ó. Esfuma bastante. Gente, eu dei a escurecida, porque eu acho que a cor assim fica mais realista. Fica menos claro, mas fica mais realista. Agora eu vou vir com aquela paleta que eu também já fiz o review aqui no canal, que eu sou enlouquecida com ela, gente, da Louis Anse. A minha é a B, viu? E agora eu vou usar essa sombra roxa mais escura aqui, com o mesmo pincel de esfumar. Eu já disse, gente, eu preciso comprar outro pincel de esfumar. Eu só tenho esse, que veio numa paleta Naked 2. E eu meto todas as cores, misturo. Por isso que as maquiagens ficam confusão. E eu vou passar bem em cima aqui onde eu passei esse marrom escuro. Ainda bem que eu não fiz a pele, olha só. Não sei se tá dando pra ver. Tá caindo sombra roxa aqui. Tá parecendo que eu levei um muro. Depois eu dou uma limpada. Se você não tem muita prática com sombras escuras, é bom que você faça primeiro os olhos, principalmente se a sombra for preta. Depois você vem, limpa e faz o rosto. Porque senão, faz o rosto não, gente. Faz a pele. Senão fica muito feio. Gente, mudei de novo de ângulo, porque eu acho que a luz não estava fiel à maquiagem. E ainda continua não estando. Porque aqui tá mais roxinho onde eu tô. Mas aqui tá melhor. Menos ruim. Já vou pegar uma sombra dessa paleta mesmo, ó. Essa mais clarinha, ó. E eu vou passar aqui abaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar este roxo aqui do meio e vou passar também por cima aqui. Botando aqui no cantinho. Aí eu esfumei, 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 esfumei. E essa sombra, ela é super macia. Olha o meu rosto, todo roxo. Parece que eu levei um murro. Hoje eu vou fazer a pele depois, gente. Porque essa sombra, ela esfarela muito. Ela é muito macia. Agora, gente. Nossa, eu tô aflita com essa minha cara. Parece que eu apanhei. Agora eu vou vir com o lápis preto. Esse é da Louis Anse. Ele vem naquele kit também. E eu vou fazer um delineado. Não precisa ficar certinho, não. Porque a gente vai esfumar ele. E ele acaba aqui, ó. No final do olho. Não é pra puxar gatinho nem nada. Eu vou ali apontar o meu lápis. Eu volto. Porque tá difícil. Gente, o lápis tava rasgando o meu olho. Quando a gente faz uma maquiagem... Qualquer maquiagem que seja. Que você pretenda usar sombra. A pele tem que tá muito bem preparada. Porque senão... É só vocês verem esse exemplo aqui. Olha só. Minha pele toda roxa. Nem destaca o olho. Vocês vão ver que quando eu preparar a pele, vai parecer outra maquiagem. Agora você pega um pincel lápis. Esse aqui, ó. Que tem essa pontinha durinha. Ou aquela bundinha do pincel. E esfuma bem este lá. Olha como dá diferença depois que a gente esfuma. Agora eu vou vir com a sombrinha preta, ó. Essa aqui é da Naked 2. Mas pode ser qualquer sombrinha preta opaca ou cintilante. Acho que não faz diferença. Com o mesmo pincel lápis. E vou marcar esse cantinho aqui, ó. Tá vendo? E dá uma maior definição. A gente vai esfumar. Só aqui no cantinho, ó. E sobe aqui um pouquinho. Fazendo um Vzinho aqui no canto. Agora, com o mesmo pincel de esfumar. Por quê? Porque eu não tenho outro. Vamos emendar essa sombra com as outras. Aconteceu aqui uma coisa que sempre ocorre em minha vida. Este lado ficou mais escuro. Então o que eu faço? Passo mais preto desse. Só um pouquinho amar. A mais. Agora pra acabar com a aflição de vocês. Eu vou dar uma limpada. Nesta bagunça que eu fiz aqui. Olha aqui. Com a toalha. Por quê? Porque eu estou... Porque eu não tenho lenço demaquilante. Eu ia falar estou sem. Mas eu não tenho o costume de usar, gente. Nessa hora seria útil. Como eu não quero muito essa marcação aqui. Vou dar uma esfumada. Agora. Com aquele mesmo lápis, nós vamos passar ele agora na linha d'água. E borrar um pouquinho fora, né? Em cima desse... Dos cílios aqui. Gente, é os cílios. Volto com o pincel lápis. E com essa sombrinha aqui, ó. E esfumo. Esse. Pra não derreter, né? E selar. Olha como fica charmoso o roxinho aqui embaixo. Nós vamos agora passar o quê? Rímel. Pra você ver a diferença que um rímel faz em sua vida. Antes de passar rímel, eu sempre passo com o Vex. E o rímel que eu vou usar é o da Tango. Que eu já estou amando. Mesmo com aquela dificuldade de tirar, gente. É o melhor rímel que eu tenho aqui é ele. Esse é o extravaganza. E eu já fiz review dele aqui no canal. Olha só. Uma camada só. O tanto que dá diferença no acabamento da maquiagem o rímel. Olhos finalizados, gente. Esse rímel, gente. De R$9,90. É maravilhoso. Pra começar a preparar a pele, vou usar o Baby Skin da Maybelline. E eu uso ele com a função mesmo de tampar os poros pra dar uma disfarçada. Então, eu só passo aqui e no nariz. Tiveram algumas perguntas quando eu fiz alguma preparação de pele aqui no canal. Não lembro em qual vídeo. Perguntando se eu usava primeiro a base e depois o corretivo. Sim, gente. E eu acho que esse é o certo. Você vem com a base e o que não foi tampado com a base, você passa o corretivo. Ou usa o corretivo com a função mais iluminadora, que é o que eu faço. Você só deve passar o corretivo antes da base se o corretivo for colorido. Porque aí você pensa, né? Você passa a base e depois vem com o corretivo verde, azul... Azul não, que nem existe, né? Amarelo. Então esse você deve passar realmente antes da base. E hoje, pra variar, eu vou usar a Studio Fix da MAC. A NW25. Que eu não costumo usar muito porque eu gosto muito do BB Cream e gosto muito também das bases da Ruby Rose que eu tô usando demais. E, gente, que coisa terrível, né? Essa base. Tem que virar pra tirar a base de dentro. Não tem um pano. E também passa essa base com a mão. Tudo eu passo com a mão. Ui! Todos esses produtos de pele eu passo com a mão. Essa base, a cobertura dela é muito boa. Mesmo. Mas como eu gosto de uma cobertura mais leve, eu quase não uso ela. Só se for casamento, alguma coisa que eu acho que precise de uma cobertura boa. E ela é bem, bem grossa. Eu antigamente gostava desse efeito, assim, pele... Tipo assim, tela, sabe? Hoje eu não gosto, não. Dá sempre aquela esfumada aqui pra baixo, pra ninguém ficar reparando a sua base na raiz do cabelo também. Ó, tá vendo que a base cobriu totalmente as minhas olheiras? Então eu realmente não tinha necessidade de passar o corretivo, ó. Não o corretivo da minha cor. Eu posso usar um pra iluminar. Gente, olha essa base. Como deixa rebocado o rosto. Rebocadaço. Olha só. Você perde tudo quanto é linha de expressão. Não gosto mais muito desse efeito não, viu? E como corretivo iluminador, olha só a diferença. Eu vou usar esse aqui da Revlon, gente. Esse aqui é o Age Define. Esse corretivo eu só tô usando ele porque é o único claro que eu tenho aqui. Mas tem uma ótima notícia. Vai ter corretivo no Pobre com Estilo. Incrível, gente. Ó. E aqui eu vou fazer mais um triângulo, tá vendo? É pra iluminar mesmo, não é pra tampar. Esse corretivo, aliás, ele tem uma cobertura muito boa. E ele é vendido no exterior super baratinho. Coisa de 5 dólares, 7 dólares você compra ele. Hoje nós vamos fazer essa pele super pesada porque é uma make mesmo de inverno. Então eu acho que até merece. Quando a gente faz um olho escuro, é importante que essa parte de baixo esteja bem limpa. Pra não parecer olheira ou que você levou ao murro, sabe? Quando a gente faz um olho muito pretão e deixa mal acabada a pele, fica feio. Não fica clean. Você olha pra pessoa e fica meio confuso. Agora eu vou vir com pó, que eu não vou poder virar. Esse aqui da Ricoste, que já teve review dele aqui no canal. A minha cor é o beige claro e ele está todo quebrado. Então não vou poder virar ele aqui. E o mais claro eu uso onde eu quero iluminar. Agora eu venho com pó, que ele é do tom da minha pele. Esse aqui é da Chiseido e ele é o B60. Eu vou passar no resto do rosto e hoje, especialmente, eu vou passar com esponjinha, gente. Pra dar um efeito mais pesado mesmo. Hoje eu vou fazer uma pele mais pesada pra variar das outras peles que eu sempre faço aqui, né? E vocês terem uma outra opção. Então quando a gente passa com a esponja, ele sempre deixa um acabamento mais pesado. Sem contar que dura mais, né? E essa base, ela é oleosinha. Você precisa de um pó em cima dela. Não dá pra você passar ela e sair, não. Olha a pele, mega rebocada, ó. 3kg de massa aqui em cima, gente. Mas pra certas ocasiões, eu acho que não é exagero, não. Pro dia a dia, eu acho, assim, demais. E a boca de morro. O contorno eu vou fazer com o que eu uso sempre, o bronzer de sempre. Esse aqui da Maybelline. É o Super Natural Sun, cor 21. E eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Olha só. Ele é próprio pra contorno, bem achatadinho. Ele é o número 4 da Macrylan. E onde a gente faz contorno, Marina? Aqui, ó. O contorno tem que vir aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Não chega na boca, ele tem que parar antes. Vamos lá. Aí vai do seu critério, deixar mais marcado, deixar mais esfumado. Agora com o pincel Dual Fiber, esse aqui é da Boticário, não tem nome. E o mesmo contorno, eu passo ele na maçã, onde eu deveria passar o blush. Aqui pra mim, gente, já tá bem mais marcado. Agora eu vou vim com esse pincelzinho aqui, que é o Miss Friend. Foi R$3,00 esse pincelzinho, gente. Só que eu não tô achando mais. E eu vou vim também com o mesmo contorno que eu usei, e vou fazer o contorno aqui do meu nariz, ó. Sai o vídeo de contorno na terça-feira, gente. Aqui no canal. E eu vou colocar aqui no card pra você ir lá ver. Agora eu vim com o pincel do Marco Boni, que não tem número. Ah, não. Tem o número aqui. HBS13. Não sei se esse é o nome. E vou vim... Essa paleta aqui, ó. Ela é da Boticário, da Make B. Ela tem um iluminador aqui, ó. Vou vim com esse iluminador aqui. E vou passar aqui. E aqui no nariz. E agora de batom, gente. Eu vou usar um batom roxo, porque eu estou doida nesse batom, que é o fã da Ricoste. Mas essa maquiagem combina com vários, vários batons. Então é isso, gente. Essa foi a Make. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou viciada neste batom roxo da Ricoste, gente. Tudo quanto é lugar agora, eu vou com ele. Espero que vocês aproveitem a make. E também já é uma ideia de make pro Dia dos Namorados. Porque eu achei essa make super romântica. Esse roxinho com batom roxo. Ficou uma fofura. Não se esqueça que em breve teremos um sorteio com várias makes que eu mostro aqui pra vocês. Um pobre com estilo e outras maquiagens. E pra participar do sorteio, você tem que seguir a minha página do Kumarina lá no Facebook. Então o link tá aqui no box de informação. Me segue também no Instagram, porque lá eu posto dicas todos os dias. Tem dicas muito legais. Segue lá também. Amanhã tem vídeo de como ser pobre com estilo, gente. Beijo e até amanhã, gente. Tchau.